Ontem assisti um venerável comentarista num dos principais canais de televisão paga, dizer que se sentia incomodado por eventualmente ter que receber uma vacina que o imunizaria da metade do corpo para baixo ou da metade do corpo para cima, ele estava se referindo seguramente à vacina do Butantan, a Coronavac, que oferece 50% de eficácia. É triste ouvir isso de pessoas que ainda conservam a lucidez, ou parece ser, e que, no entanto, têm tanta influência sobre tanta gente. Vou lhe pedir para me acompanhar durante alguns minutos, lembrando da fábula da lebre e da tartaruga, de Sopo. A lebre e a tartaruga se propuseram competir, chegar a um determinado ponto, percorrendo uma determinada distância. Vamos agora pensar que temos duas vacinas, uma delas é a lebre, que seria uma vacina hipotética, no caso, porque eu vou lhe dar a condição de oferecer 99,9% de eficácia. E a outra vacina, a vacina tartaruga, que seria aquela que oferece 50% de eficácia. E as duas partem do mesmo lugar, ao mesmo tempo, nas mesmas condições, tudo igual. Obviamente, logo no ponto de partida, a vacina lebre ri da vacina tartaruga, porque, claro, essa aparentemente não tem chance de vencer na corrida. Na primeira semana, a vacina lebre consegue mil bípedes vacinados. A vacina tartaruga, 2 mil. Qual delas foi melhor? Nenhuma. O desempenho das duas foi o mesmo. Lembremos que a vacina tartaruga tem eficácia de 50%, então teve que vacinar 2 mil, o dobro da outra. Segunda semana, a lebre, que é folgada, fica descansando pelo caminho, tem uma série de problemas de distribuição, de logística, e consegue novamente mil vacinados. Já a tartaruga, que é uma tartaruga formiguinha, que é a que trabalha dia e noite, usa a curva de aprendizado para melhorar ainda mais o seu desempenho e consegue 4 mil vacinados. Duas vezes mais bípedes do que a outra. A que tinha uma eficácia duas vezes maior. 2 mil que podem se considerar protegidos do vírus. Quem venceu a corrida? A vacina tartaruga, aquela que era muito menos eficaz do que a outra. Por quê? Porque a sua campanha de vacinação foi muito melhor. A vacina é um dos fatores que colabora ao desempenho de uma campanha de vacinação. Uma vacina de 50%, se ela for bem trabalhada, bem distribuída, bem comunicada principalmente, ela pode certamente chegar a ter melhor desempenho do que outra campanha cuja vacina é mais eficaz. Agora leve para casa essa ideia. Uma vacina é tão boa quanto a sua campanha de vacinação. A vacina é um avete!